A arte é o que ajuda a reconhecer a beleza que existe à nossa volta. A beleza sempre foi um conceito um pouco abstrato para mim. Nunca me dediquei a tentar compreendê-la. Aliás, nunca pensei muito nisso. A vida passa a correr, e não crescemos, começamos logo a trabalhar. E entretanto, todos aqueles sonhos aventureiros sobre terras longínquas, sobre o amor verdadeiro, sobre a beleza, ficaram todos algouros numa nulina. Entre o caminho para o trabalho e o regresso a casa, a vida transforma-se em rotina, numa rotina confortável, é certo. Mas um dia acorda-se, e parece que algo que não devia ser esquecido, ficou algouros perdido. Não era nada de importante, mas era algo especial. Talvez até algo que desse sentido a isto tudo. Um dia fui parar a um local diferente, no sul de Portugal. Um lugar de que toda a gente fala, e que se partilha ao ouvido. Um lugar tão conhecido, mas ao mesmo tempo, um segredo bem guardado. A luz era intensa, e as cores pareciam mais vivas. Havia mais contrastes. E imediatamente comecei a viver sensações, que nem sabia que existiam. Logo de início, não me apercebi dessa mudança. Mas aquele momento transformou-me para sempre. Aqui os dias passam devagar. Talvez seja o balanço suave das ondas que impõem o ritmo. Talvez seja outra coisa. Não sei. Mas aqui tudo acontece no tempo certo. E assim se desvende à beleza. Descobri aqui que a vida vale a pena ser vivida. Vale a pena ser partilhada. E que apesar de tudo, temos sempre tempo para dançar. Descobri que aqui, podes encontrar o teu lugar. A tua casa. Aqui, encontras-te a ti próprio. Algarve. Partilha o segredo.